Fiquem preparados. Alguns países mudarão sua geografia e supermercados ficarão sem comida. Haverá muitos caos nestes países. Eu peço que vocês fiquem atentos. Muitas pessoas deixam passar essas informações importantes que está preste de acontecer. Porque tudo foi planejado, você precisa saber antes que seja tarde. Até peço que você salve este vídeo, para quando acontecer isso, você voltar aqui novamente neste vídeo. Eu tenho que falar outra coisa. Algumas pessoas irão nas suas casas falar umas mentiras para você. Isso é para você ir para o lado errado. Cuidado com isso. Não deixe essas pessoas desconhecidas entrarem nas suas casas. Tem algumas pessoas importantes que estão escondendo estas informações. Mas hoje temos a chance de falar tudo. Temos que aproveitar este tempo que ainda temos essa liberdade. Desperta tu que dormes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E não desprezeis as profecias. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette de Lourdes Amados do meu coração, venho até vocês para pedir paz, para que assim possam ser portadores do meu divino Filho. Muitos continuam sem entender a urgência deste tempo, do qual devem estar em paz com seus irmãos. A confusão do povo de Deus é grande, pois não conhecem profundamente a Sagrada Escritura. Venho chamar-vos à paz, à harmonia entre os povos, no momento em que caminham para grandes conflitos e problemas sanitários, do qual vos anunciei. E muitos não procuram averiguar a fundo o que está para acontecer. Tudo foi planejado para que o caos tomasse conta da humanidade, não somente com mentiras, mas também desgastando o organismo. Esses são os planos de Satanás através dos seus asseclas aqui na Terra. Eles aceleraram sua maneira de tentar a criatura humana, para que tomem o mais rápido possível aquilo que é da posse de Deus Pai. Vocês adentraram no tempo do qual a humanidade nunca imaginou vivenciar. Portanto, seguem sem acreditar e vivem desprezando tudo aquilo que é divino. Vão chorar por não terem acreditado, por não terem se preparado e porque as igrejas serão fechadas. Meu divino Filho é amor e misericórdia em todo momento, mas a criatura humana, sabendo que o pecado vai contra Deus, continua ignorando e ofendendo o meu divino Filho. Alguns países mudarão sua geografia devido aos cataclismos da natureza. A elite mundial entrou em ação para ter o domínio absoluto da humanidade, fazendo do homem um escravo do demônio. Este é o momento da obediência. A humanidade sempre foi desobediente e não levou a sério os chamados da vontade divina. Por causa disso, muitos eventos virão sobre a humanidade. A natureza avança fortemente neste momento e investirá ainda mais forte. Nem tudo é relacionado à força da natureza. É questão de ciência mal utilizada nos projetos do homem. A natureza possui uma força própria que leva à criatura humana. Os países estão se preparando para o conflito, armazenando artefatos bélicos, além de fabricá-los de maneira acelerada para que tenham em seu poder aquilo que causará o maior estrago possível. A criatura humana migrará para locais onde o clima seja menos hostil, para se salvar e produzir alimentos. Devem saber semear a terra. Não haverá comida nos supermercados. Vocês devem semear a terra enquanto aqueles que governam as nações ainda não usaram a energia N. Nesta geração destinou-se a não acreditar na necessidade de uma mudança definitiva. Negam o meu divino filho. Cometem sacrilégio ao recebê-lo, tendo consciência de que estão em pecado. A perseguição contra os meus filhos prediletos já está presente, e continuará contra aqueles que cumpram a vontade do pai. As sombras do mal estão presentes em vários países, onde as obras e ações dos filhos do meu divino filho são contrárias à vontade divina. Amados filhos, a mudança que essa geração precisa é uma transformação significativa, uma mudança interior, onde todos os ídolos devem ser renunciados. A conversão deve eliminar e arrancar tudo aquilo que vos impeça de seguir pelo verdadeiro caminho. Com um coração transformado, uma renovação interior com o espírito generoso. Filhinhos, vocês devem meditar nisso neste momento. Cada um de vocês deve saber quem pode se salvar ou se condenar, e que não existe um meio termo. Amados filhinhos, aqueles que estão levando as coisas pela metade, devem observar a gravidade deste momento e decidirem-se pela conversão. Agora peço que rezem, filhos. Rezem pela Venezuela. Rezem também pelo Oriente Médio. Rezem, filhos. Rezem pelo México, porque será fortemente abalado. E rezem, filhos. Rezem pela Itália, que será estremecida. O bem e ajam para o bem da alma. Ajam por vossa salvação pessoal. E rezem por vossos irmãos. Minha bênção materna está com todos vocês. É uma gota que refresca vosso coração. Então, permitam-me agir. Eu vos amo, filhinhos. Vossa Mãe Maria. Saudemos Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Mensagem da Santíssima Virgem Maria, do dia 27 de dezembro de 2023. Através da Confidente Católica, Senhora Luz de Maria de Bonilha. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Nossa Mãe Santíssima disse sobre a situação difícil que estamos passando foi muito claro. A natureza está tentando se livrar do pecado que os seres humanos trouxeram para ela. Quer limpar o que vai contra a vontade de Deus. Isso causará danos em diferentes lugares. E as pessoas ficarão chocadas, sem poder fazer nada para impedir. É uma situação especial para nós. Mesmo com tudo isso, Deus nos perdoa e nos ama. No entanto, muitas vezes não entendemos o que é a vida eterna. E não damos valor à misericórdia de Deus. Este momento não é como antes. Estamos enfrentando muitos eventos imprevisíveis. Vamos perceber que coisas importantes serão comunicadas de maneiras diferentes, sem palavras, mas por meio de eventos e sinais. As pessoas vão dizer, a hora que nos falaram tanto chegou. Meus irmãos, tenha muito cuidado. Isso, uma reflexão profunda sobre a urgência de buscar a paz e harmonia em meio aos desafios que a humanidade enfrenta. A mensagem destaca a importância de compreender o momento crítico em que vivemos, onde a confusão e falta de entendimento são notáveis. A referência à natureza buscando purificar o pecado humano nos faz refletir sobre as consequências das ações humanas no meio ambiente. O alerta sobre os planos que visam causar caos na humanidade. Tanto por meio de mentiras quanto pelo desgaste do organismo, destaca a necessidade de discernimento e preparação. A chamada à obediência e a ênfase na mudança interior e renovação são aspectos cruciais da mensagem. A necessidade de abandonar ídolos e eliminar obstáculos à conversão ressoa como um convite à reflexão pessoal e coletiva. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br